Foi as quatro horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que é, me vesti meu casaco de frio Então vi que chegou um mensageiro, amontado num burro turdinho A guiou e me disse bom dia, e o borsô da guardana ele abriu Uma carta o rapaz me entregou e de novo amontou e na estrada sumiu Leia a carta que o meu irmão leu, ele leu e me olhando sorriu É convite pra nós ir na festa, vai haver um grande desafio O meu pai já correu no vizinho, foi chamar o vovô e o titio Nós chegamos a pular de contente, lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aqueles campeonatos, nem com o sindicato ninguém conseguiu E oleiros que mandam convite, moram lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá, mas nós temos o caboclo de pico A peteca aqui do nosso lar, por enquanto no chão não cair Quando nós cheguemos no catira, o mais fraco na hora sumiu Só cantemos moda de campeão e o star que era bom nem sequer reagir Perguntei para o dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu Esse estar guioleiro famoso, que as notas de nós engoliu O festeiro ficou pensativo, que mordeu no cigarro e cuspiu Vocês são dois caboclo, batuca, quem falou pode crer, não mentiu Teve algum que canta, experimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu As viola nós vai de comer, nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites seguidas, e a moda nós não repetiu Quem repete é relógio de igreja, e o triste cantar lutezinho E agora com esta vitória, ainda mais nossa fama subiu E vocês não devem discutir, se viemos aqui foi vocês quem pediu